Pelo menos três pessoas terão morrido na sequência de um tiroteio ocorrido no centro de Moscovo, nas proximidades da sede do FSB, os serviços secretos da Rússia. Na internet há vários vídeos a serem partilhados mostrando polícias armados nas imediações do edifício do FSB. O balanço das vítimas foi avançado pelo jornal Izvestia, citando uma fonte anânima. O jornal escreve que os mortos são funcionários dos serviços secretos. Algumas testemunhas dizem que o ataque terá sido realizado por três homens armados com espingardas de assalto. Os tiros terão começado na recepção do edifício do FSB. Os atacantes terão depois fugido, barricando-se num prédio vizinho, na zona de Lubianca.